E aí, pessoal? Letícia Pazeiro da Caras aqui. Hoje a gente veio falar de uma das duplas queridinhas da música brasileira, Sandy Junior, né? Acho que é a dupla mais querida, na verdade. Os irmãos vão fazer sua última apresentação na televisão e os fãs vão até poder escolher o repertório. É super triste que é a última apresentação, né? Mas super legal essa possibilidade de escolher suas músicas favoritas, né? O que vocês acharam? Mas e aí? Querem saber mais detalhes dessa história toda? O que está acontecendo? Então fica aqui com a gente e nós vamos te contar. É, galera, depois de nada menos que 12 anos separados, os dois seguindo suas próprias carreiras, solo e tudo mais, Sandy Junior decidiram surpreender os fãs com uma turnê incrível sobre a história da dupla. E toda essa história deixou os fãs super ansiosos e com mais de 500 mil ingressos vendidos. Os espaços para acompanhar os shows esgotaram rapidinho. A turnê teve início lá atrás, no dia 12 de julho, em Recife, Pernambuco. E desde então, com uma estrutura muito impressionante mesmo, os dois viajaram ao redor do Brasil, Estados Unidos e até Portugal. Na rota, nossa história, os irmãos entraram na lista das maiores turnês brasileiras. E foi super merecido mesmo, né? Vocês conseguiram assistir algum dos shows? Ou foi que nem eu, que não conseguiu o ingresso? Ficou muito triste do lado de fora. Queria muito, pedir tudo pra conseguir, mas acabou não dando certo, né? Bom, prestes a se despedir desse comeback inesquecível. A turnê se encerra no próximo dia 9 de novembro com um showzão no Rio de Janeiro, diretamente do Parque Olímpico. Não são nada fracos mesmo, né? Mas aguenta aí que já já nós voltamos pra falar disso. Porque além de tudo isso, a dupla também vai fazer uma última apresentação na televisão. Vocês estão preparados? O programa escolhido foi o Domingão do Faustão. E o show vai rolar nesse domingo agora, dia 3. Vocês não vão querer perder, né? E ainda vale lembrar que em 2007, os dois fizeram o que achávamos que iria ser o último show, também no Domingão do Faustão. Super legal eles fecharem as apresentações lá também, né? Bom, o anúncio foi feito pelo G Show. E pra deixar tudo ainda mais especial, os fãs vão poder ter a possibilidade de escolher a setlist da apresentação. Os 5 hits mais votados vão ser apresentados. Gente, que demais, né? Eu já vou correr pra votar. O que vocês acharam e quais seriam as 5 músicas que vocês pediriam, hein? Eu já sei as minhas, né? E bom, já que falamos do último show da dupla também, vocês viram que vai até ganhar um especial na televisão? Pros fãs não ficarem tristes, que nem eu. E poderem se sentir um pouquinho mais perto dos ídolos, o último espetáculo vai ser gravado todinho e vai virar um especial da Globoplay. Nós por aqui já estamos super ansiosos, né? Mas e vocês? Conta pra mim aqui nos comentários. E além da dupla, a plataforma de streaming da Rede Globo também tem shows de alguns outros cantores disponíveis no catálogo, como Luan Santana e a Rainha da Sofrência, Marília Mendonça. Você já assistiu algum desses especiais? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Mas qualquer novidade, voltamos mais pra contar pra vocês, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.